No Stardew Valley, o planeta é um tomate e eu posso provar. Quê? Se você ler o livro de Yoba na biblioteca, ele vai dizer o seguinte. Neste solo, Yoba plantou a semente. Após 11 dias, a videira deu frutos. Yoba descascou a pele da fruta e assim surgiu o mundo. Me diz uma coisa, qual é a única semente que demora 11 dias pra crescer? O tomate. Ou seja, a terra é um tomate. Amém, Yoba. Obrigado por essa palavra.